A América tem um novo presidente, aqui em Chicago milhares de pessoas celebram a vitória Barack Obama, as urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que a democrata seja o grande vencedor Visse um ambiente de festa, há canticos bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso da vitória É tudo por agora e a partir de Chicago estamos unidos Obrigado